Malandramente O Flamengo Já tem o coelho A irmã coelho Também tem o arão E o guerreiro E a zaga tá jogando facim Deixa o after vir 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 Se inscreva no canal Flamengo Channel Malandramente Zé Ricardo carente Envolvido com a tropa Começou a sorrir Malandramente Zé Ricardo carente Envolvido com a tropa Começou a sorrir Malandramente Virou o interino Colocou o cirino Só pro after vir Ah Flamengo Você tá me iludindo demais CBF já entrega as taça E mandou um recadinho pra mim Deixa o after vir 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 Se inscreva no canal Flamengo Channel Compartilhe